Estamos então com José Duarte Malheiro, bem então aqui à Câmara Municipal em representação do CDS. Quais foram as principais propostas que apresentaram há momentos ao Presidente da Câmara Municipal, Santo Tirso? O que gostaria de ver diferente no Orçamento Municipal do próximo ano relativamente ao 2021? Bom dia a todos, antes de mais obrigado. Sim, ao abrigo da lei, nós fomos recebidos para fazer algumas propostas para o novo Orçamento. Nós fizemos apanhado algumas propostas que tínhamos feito nas eleições autárquicas e não sei se vão ser aceitos, mas pronto, o papel que temos que fazer é este. Pronto, algumas delas já são antigas, como a pavimentação da feira, o mercado municipal, iluminação de algumas vias municipais com pouca visibilidade, parques infantis, apoio ao desporto federado para jovens, uma série delas que gostávamos de ver inseridas no novo Orçamento. Não sabemos se vão estar ou não. E na sua opinião, então, algumas dessas propostas e medidas serão aceitas por parte do Executivo Municipal? Sim, algumas que, por exemplo, em Monte Córdoba fizemos uma proposta para a requalificação da estrada numa estrada e, pronto, o que nos foi dito é que já estava previsto, só que como vão fazer o saneamento, estavam à espera de abrir a estrada para depois requalificá-la. Pronto, faz sentido. As outras não sabemos. Estamos a falar da ligação de Santa Luzia à Cabanas, é isso? Exatamente, exatamente. E relativamente às eleições autárquicas, que foram há pouco mais de um mês, com esta distância que ainda é pequena, qual é o rescaldo que faz? Ainda é tudo muito cedo, ainda não houve grande tempo para trabalho, para já ainda não há grandes novidades. E relativamente também ao partido a nível nacional, o CDS está numa disputa eleitoral interna. Merece algum comentário da sua parte? Isto, claro que não é normal e só prejudica o partido, mas quando há mudanças de ciclos, já tivemos o exemplo na altura do Paulo Portas, do Manoel Monteiro, do Lucas Pires, de outros saíram, pronto, faz parte da política. Quem sai a perder é já para o partido, mas fizemos pena. Obrigada. Obrigado.